O que tem aí? Olha esse peixe aí. Tem, moço. Rapaz, você deve entrar para onde? Podem entrar aqui dentro. Rapaz, não vai entrar nessa água aí não. O que, moço? Tem jacaré, sete léguas, puraqué. Não, moço. O lago disso é medroso, rapaz. Tem jacaré grande aí. Tem jacaré, moço, fica bem aqui. Rapaz. Ah, homem medroso, rapaz. Eu já vi caba medroso, mas não vou te falar, viu? Meio de puraqué, cara. O que foi? O que foi, moço? O que foi? 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 Tchau.